Luz Com comportamento dual, misto entre partícula e onda, viaja pelo espaço à velocidade máxima permitida pelas leis da física. Formada na estrela mais próxima ou em algum dos dispositivos inventados pelo homem, é a sua interação com a matéria que dá suporte ao nosso sentido primordial, a visão. O olho é um órgão altamente especializado, cuja função engloba a formação de uma imagem duplamente invertida na retina e a sua codificação sobre a forma de impulsos nervosos transportados até o cérebro pela via óptica, onde são integrados e interpretados. Sendo a visão um sentido extremamente complexo, pode ser avaliado numa série de vertentes. A acuidade visual, a visão cromática, a visão de contraste, a estereopsia ou o campo visual são algumas das vertentes avaliadas numa abordagem holística da visão. São múltiplas as doenças que afetam o aparato visual. A sua repercussão na qualidade de vida dos doentes varia de ligeira a incapacitante. Algumas das patologias com que mais frequentemente nos deparamos incluem catarata, com alteração da percepção das cores, visão de contraste e acuidade visual. Glaucoma, com constrição do campo visual. Desnescência macular ligada à idade, com múltiplas alterações possíveis afetando a visão central, incluindo escotomas ou destruição de imagem. Retinopatia diabética, com perdas ou destruição do campo visual central e antecipando o aparecimento de catarata. A avaliação oftalmológica deu grandes passos nas últimas décadas. Está hoje disponível uma multiplicidade de exames complementares de diagnóstico que permitem uma avaliação anatómica, funcional e ultraestrutural não invasiva de quase todas as estruturas que constituem o globo ocular. O registro sistemático e continuado das observações em oftalmologia é hoje possível graças à disponibilidade de toda a informação em formato digital e a sua organização em bases de dados especializadas. São estes recursos que nos permitem constantemente avaliar o efeito das nossas intervenções, quantificar os resultados obtidos e dispor de uma memória futura. deste espólio selecionamos uma pequeníssima parte que, pelo seu valor estético, apresentamos nesta exposição. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto